Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Nos enche Senhor Acende um fogo em meu coração Que eu não possa conter, que eu possa controlar Quero mais de Ti, Deus Quero mais de Ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não possa conter, que eu possa controlar Quero mais de Ti, Deus Quero mais de Ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não possa conter, que eu não possa controlar Quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende um fogo em meu coração Eu quero mais de Ti, Deus Não há lugar Não há lugar melhor, não Não há lugar Onde eu quero estar Não há lugar Não há lugar Quero mais de ti, Deus Quero mais de ti, Deus Não há outro lugar, não Onde eu quero estar Adoro o Senhor essa noite, igreja Nem teu amor, nem teu amor Não há outro lugar Em teu amor, em teu amor Acende o fogo Acende o fogo Acende o fogo Acende o fogo